E aí, qual será que é melhor? Tráfego direto pra página de vendas ou tráfego pro WhatsApp, pra eu converter ali no X1? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu abro caixinhas lá no meu Instagram. Eu resolvi gravar esse vídeo super completo pra te explicar qual que é a melhor estratégia. Se é tráfego direto pra página de vendas ou tráfego pro WhatsApp. Então, se você quer saber qual é a melhor estratégia pro seu tipo de proposta, fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo tá bem completo. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o André. Sou especialista em marketing e tráfego pago. E nesse canal aqui eu falo justamente sobre isso, sobre marketing digital, sobre tráfego pago. Então, se você, porventura, ainda não é inscrito no canal, vou pedir a gentileza pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o botão de sininho pra consumir toda semana conteúdos ricos de valor que vão ajudar você. E olha só, um recado bem importante. Se você quer realmente aprender a vender qualquer coisa na internet de maneira profissional, usando o tráfego pago, e até mesmo viver da gestão de tráfego, explorando toda a liberdade que esse mercado pode te oferecer, você precisa conhecer o meu treinamento mais completo, o Gestor Alta Performance. Eu vou deixar o link desse treinamento na descrição do vídeo pra você conhecer. Vamos lá, eu sempre abro caixinhas no meu Instagram e uma das perguntas que eu mais recebo é essa. Qual que é melhor, tráfego direto pra página de vendas ou tráfego pro WhatsApp? Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui abaixo pra você me seguir lá, porque lá eu posto dicas e conteúdos diários de forma gratuita sobre tráfego pago, você precisa me acompanhar por lá. Qual que é melhor, tráfego direto pra página de vendas ou tráfego pro WhatsApp? Qual que vai me trazer mais retorno? E agora a gente vai falar exatamente sobre isso. Bom, sendo bem objetivo com vocês nesse vídeo, vai depender muito do seu objetivo da campanha e da sua verba. Sim, da sua verba. Mas antes de eu entrar fundo nesse assunto, vamos entender como cada um funciona. Tráfego direto é você direcionar tráfego para uma página de vendas. Você subiu sua campanha, criativo, comunicação, CTA, tudo certinho, de repente você joga tráfego, coloca o pixel, página de vendas e tá tudo lindo, né? A pessoa vai clicar e vai direto pra página de vendas e você espera, a gente espera, tá lá assistindo o teu Netflix, teu filminho de boa vai começar a cair venda ali, é o que todo mundo espera. E tráfego pro WhatsApp é você gerar tráfego pro WhatsApp, a pessoa você vai converter no X1, no A1 ali, vai converter a pessoa, vai quebrar as objeções, vai conversar com a pessoa e vai vender pelo WhatsApp. Então basicamente essa, de modo bem amplo, essa é a diferença dos dois, tráfego direto e tráfego pro WhatsApp. E agora vamos falar um pouquinho sobre qual seria a melhor pro seu tipo de proposta. Tá, vai depender muito do seu objetivo e do seu orçamento, conforme eu falei agora há pouco. Visto que tráfego direto pra página de vendas vai depender de uma série de fatores e um deles é o seu orçamento. Quanto que você tem de bufunva pra colocar em campanha ali? Conta pra mim. Porque tráfego direto, tráfego com objetivo de vendas é o objetivo de campanha mais caro que tem dentro da meta. Infelizmente, é o mais caro. Então você vai ter que alcançar um número legal de pessoas ali, dependendo do preço do seu produto. E a página de vendas do seu produto tem que ser muito boa, muito persuasiva. Quebrar todas as objeções ali que o seu possível cliente vai ter. E você vai ter que usar remarketing, não tem como. Você vai ter que investir em remarketing pra poder repescar as pessoas que foram até o checkout, fizeram ações na sua página de vendas, mas por algum motivo não comprou. E consequentemente você vai gastar muito mais pra poder fazer vendas, pra poder, vai ter que segurar a campanha ativa ali até pegar a inteligência no pixel e começar a fazer vendas. Fazer vários testes de criativo, validar oferta, validar público, enfim, vários testes vai demandar um gasto maior. Então, se você tem grana pra investir direto pra página de vendas, eu aconselho pelo menos uns 2 a 2.500 reais ali pra você ter margem, tá? Eu aconselho você investir em tráfego pra página de vendas, dependendo do valor do seu produto. Se o seu produto é 497, por exemplo, é um produto de high ticket, eu aconselho que você invista pelo menos 200 reais por dia ali, tá? Pra alcançar mais pessoas. Porque quanto mais caro for um produto, mais objeção a pessoa vai ter, mais cliques vai demandar pra fazer uma venda, e tem uma série de fatores ali que vai ter pra você conseguir fazer venda direto, tráfego direto. Ah, André, não tenho muita verba, não tô com tanto dinheiro assim, não tenho metade do valor do meu produto pra anunciar, então, meu amigo, tráfego pro WhatsApp. E as vantagens do tráfego pro WhatsApp eu vou falar agora pra vocês. Tráfego pro WhatsApp é um tráfego muito mais barato do que tráfego direto pra página de vendas. Você vai selecionar o objetivo de engajamento e você vai receber mensagens no seu WhatsApp e vai converter em venda com essas pessoas. Vai depender muito do seu atendimento comercial. Toda objeção, toda dúvida que esse possível cliente tiver, você vai quebrar pela mensagem. Você pode mandar áudio, pode ligar pra ele se você quiser, pode mandar mensagem de texto. Isso vai gerar uma conexão ali com esse possível cliente e vai facilitar você vender pra esse cliente. Contanto que na página de vendas, enquanto, né, que na página de vendas não vai ter isso. A pessoa vai ver a página de vendas, vai ver o teu vídeo de apresentação. Às vezes a pessoa nem tem tempo de ler toda aquela página extensa, quilométrica, que tem muito produtor que coloca uma página gigante, ninguém lê tudo aquilo lá. Aquele vídeo de oito minutos, a pessoa não tem tempo de ver. As pessoas são ansiosas, tem que ver que as pessoas são ansiosas. Eles não vão ver tudo aquilo lá. Então, vai ver vídeo, enfim, às vezes não vai ver tudo e você vai voltar pro buscador e você vai perder uma venda. Agora, no WhatsApp, não. No WhatsApp, você trabalha ali a conexão com o seu cliente, você conversa com o seu cliente pelo WhatsApp, você consegue quebrar a objeção e você economiza com remarketing. Por quê? Porque você pode fazer o follow-up. Você mandou mensagem hoje, amanhã você manda de novo, vai quebrando, vai fazendo follow-up, coloca esses leads que entraram em contato com você numa lista de transmissão, de acordo com o momento de compra deles, e impacta eles outro dia com mensagem em massa sobre produto. Então, você economiza com remarketing, então você economiza muito mais. Então, já deu pra perceber que tráfego pro WhatsApp, né, não tô defendendo isso, tá? É um caminho muito melhor se você não tem tanta verba assim pra investir, e dependendo da sua página de vendas, a página de vendas tem que estar muito boa. Então, basicamente, essa é a maior vantagem do tráfego pro WhatsApp. Você paga mais barato e consegue fazer mais vendas ali, porque você consegue gerar uma conexão maior com o link. Qual que é a vantagem de você gerar tráfego direto pra página de vendas? É justamente essa. Você não precisa ficar respondendo ninguém no WhatsApp, você pode fazer vendas a qualquer momento, você pode estar dormindo, acordar de manhã, pegar o celular e ver notificação de vendas. Isso é muito bom, inclusive. É muito bom acontecer isso, tá? Uma das oito maravilhas do mundo, isso daí é muito bom. Pode estar lavando louça, pode fazer venda, enfim. Esses são os benefícios. É a vendas no automático, o pessoal fala, né? Isso é uma das formas de você fazer vendas no automático. Contudo, precisa investir bem mais, tem que ter mais grana. Sua página de vendas tem que ser de alta conversão, tem que ser muito boa. O seu produto tem que ser bom, tem que resolver um problema de uma grande maioria de pessoas. Seu vídeo de vendas tem que ser bom, sua página de checkout tem que ser bom, então é uma série de coisas que você precisa analisar. Então é basicamente isso. Se ficou alguma dúvida, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro pra vocês sobre qual das duas estratégias é melhor pro seu tipo de proposta. Com base nas informações que eu trouxe pra vocês aqui, vocês vão analisar o budget, o investimento que está disponível, a qualidade da página de vendas, da página de checkout, o valor do seu produto, e eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai tomar a decisão correta. Qual é melhor, WhatsApp ou página de vendas? Se for alguma dúvida, pode deixar nos comentários, comenta aqui embaixo, quero ouvir a tua opinião sobre isso também, pra gente bater um papo e eu criar essa conexão com vocês também. Me segue no Instagram lá, que eu converso com vocês pelo Instagram também, se vocês quiserem, pode me chamar lá, eu respondo todo mundo. E não esquece de dar uma olhada no meu treinamento de tráfego pago, o gestor alta performance, que está na descrição do vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!